Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Nós sabemos que o nosso Brasil está em luto, o nosso país está triste por causa da mais de 70 mortes no acidente de avião com o time chapecoense. Mais de 70 pessoas morreram nessa tragédia desse acidente. Eu vou colocar aqui para vocês os últimos vídeos que eles fizeram, os próprios jogadores fizeram um vídeo no aeroporto de Combica, no aeroporto de Guarulhos, e também dentro de avião, o zagueiro fazendo o último vídeo. É muito triste, pessoas super felizes ali atrás do futuro, atrás de uma coisa bacana, de trazer alegria para o estado de Chapecó, para a cidade, para o seu povo, para suas famílias e também para o nosso país, porque era importante esse título que eles estavam buscando para a cidade, o estado e também o nosso país. Mas, infelizmente, foi interrompido por uma tragédia sem precedente, sem explicação até o momento. Então, acompanha para vocês verem os dois últimos vídeos que foram feitos por pessoas, pelo zagueiro e por outras pessoas que estavam junto da equipe. Assista o vídeo. Boa tarde para você que está ligado no Facebook da Chapecóense. Nós falamos aqui do aeroporto internacional de Guarulhos, o aeroporto de Combica. O Chapecóense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín. Vai começar a viagem para a Colômbia aí, ó. Dia a dia, caduzinho, mole. E aí, caduzinho, mole. E aí, caduzinho, mole. E aí, caduzinho. Você vai começar a viagem para a cidade de Medellín. E aí, caduzinho, mole. E aí, caduzinho. E aí, caduzinho, mole. Uma tragédia dessa, todos eles felizes, ninguém estava esperando que iria acontecer isso. Infelizmente o nosso país chora, o nosso país está em luta, em tristeza profunda. São tragédias que não dá para ser evitadas, infelizmente. É uma surpresa, a morte é algo que nos pega desprevenido, despreparado. É por isso, irmãos, pessoas que me ouvem, que tenham suas religiões, é por isso que nós precisamos estarmos preparados espiritualmente, porque não sabemos o momento em que partimos, não sabemos onde e quando que a morte pode chegar. Então vamos estar cada vez mais preparados, amando a nossa família, amando as pessoas que estão ao nosso redor. Buscando cada vez mais amizades, cada vez mais coisas alegres que o nosso país, que o nosso futebol está vivendo. E que Deus possa confortar essas famílias, que Deus possa trazer um alívio para essas famílias, que Deus possa estar presente a todo momento com as esposas, com os pais, com os filhos desses jogadores, de todas essas pessoas que tiveram essa perca tremenda aí. A gente sente muito, eu sinto muito, a gente fica chocado, porque todos nós somos humanos, por mais que as pessoas sejam rivais no futebol, mas esse é um momento em que as pessoas se unem, é um momento em que a rivalidade do futebol é deixada para trás e o Brasil está em união, em luto por essas pessoas. Antes do futebol, estamos com essas pessoas. Antes do futebol, antes de bola, nós estamos com a família dessas pessoas. Estamos dando apoio, estamos aqui tristes, junto com essas famílias. Até porque a Bíblia diz, alegrai com os que se alegra e chorai com os que choram. E nesse momento o Brasil chora. E nesse momento nós também choramos com essa família, porque não é fácil, é muito triste. Então fica aí o meu pesar, a minha tristeza pelas famílias. Que Deus possa confortar todos vocês. Um abraço a todos. Até mais. Amém.